Olá pessoal, tudo bem com vocês? José Antônio Lopes aqui. Nesse vídeo eu vou estar explicando como a gente instalou aqui esse painel com essa escrivaninha com duas gavetas. É um painel que vai fitas de LED dos dois lados aqui, com esse armário em cima de duas portas. E se você quiser saber como foi instalado isso aqui passo a passo, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, acionar o sininho das notificações para ver mais vídeos como esse e deixar o seu like para me ajudar aqui no canal, beleza? E roda a vinheta! A gente começou aqui por essa parte de baixo. Primeiro, a gente montou aqui esse módulo. A gente montou o módulo, ele é um módulo só com duas gavetas. A frente passa para baixo para poder abrir aqui por baixo, tá vendo aqui? A gente pode estar abrindo por baixo. Fizemos aqui o tamponamento desse lado, em cima e do lado de lá, do lado esquerdo. E a gente fixou na parede com aquelas cantoneiras de fixação ali. Colocamos três cantoneiras de fixação. Duas desse lado e mais uma daquele lado. Na verdade, foram quatro. Colocamos duas aqui no meio, porque aqui costuma dar uma baixada aqui, só que como essa peça é pequena, não vai baixar. Depois que fixamos, então, essa parte de baixo aqui, pessoal, sem as gavetas, é claro, porque a gente não instala com as gavetas. Depois que a gente coloca as gavetas, a gente já subiu esse painel pronto. Olha só. Ele é um painel avançado, né? Avançado um pouco aqui. Tem uma peça aqui, ó, aqui embaixo, que ela avança esse painel. E aqui tem outra que avança esse outro painel. Esse aqui passa um pouco pra frente aqui, ó. Tá vendo aqui? Então a gente já fixou essa peça aqui atrás, que ela começa aqui e para bem aqui. Avançou aqui um pouco e fixou essa por cima. Beleza? Do outro lado, o mesmo jeito. Uma peça passou direto e a gente fixou essa aqui por cima. A gente faz o acabamento aqui com fita de borda, entendeu? Pra correr aqui os fios da LED e aqui também. Depois a gente vai colocar umas fitas de LED aqui pra fazer a iluminação. Pra fixar na parede, pessoal, a gente apenas colocou cola PU desse lado, cola PU daquele lado e aqui nesse meio colocamos esse parafuso e vamos colocar mais um aqui. Porque vai uma TV, então a gente vai pôr o tapa-furo aqui vai instalar o suporte da TV quase que na direção aqui do parafuso mesmo e colocar a TV. Então, vai tampar aí as tomadas e o parafuso também. Resumindo essa parte aqui do painel, então a gente já montou ele com o avanço e veio com ele inteiro, entendeu? Então a gente já subiu ele inteiro aqui, ó. Em seguida, a gente montou o módulo e subiu ele com o tamponamento sem as portas e colocou aí em cima. Depois eu vou colocar mais um parafuso por dentro pra puxar melhor ali no meio. Então a gente já colocou os tamponamentos, subiu ele assim já, subimos esse módulo assim já tamponado. Então, esse tamponamento aqui de baixo, ele passa, ou melhor, ele é menor pra pegar por baixo. Depois vem uma fita aqui e os acabamentos com tapa-furo por dentro. Fechando aqui a porta, a gente pode pegar por baixo aqui, ó. Então olhando aqui, pessoal, a gente não utilizou o tamponamento em cima. Depois o pessoal da pintura vai dar acabamento ali, vai terminar lá em cima, né? E o painel já tá pronto. Falta apenas colocar as fitas de LED. Dar alguns acabamentos aí. E seria esse o resultado. Isso, pessoal, porque muita gente me pergunta como instala isso aqui, ó. Então não tem muito segredo. Quando é uma peça só, só uma bancada, não tem as gavetas, não tem módulo, não dá pra colocar só as cantoneiras, porque fica muito frágil quando você aperta aqui, ela move. Mas assim não tem problema, porque quando tem esse módulo, ela firma melhor com as cantoneiras. Se não tivesse o módulo aqui, pessoal, era aconselhado colocar uma perna aqui nessa mesa, nessa bancada, beleza? Então, pessoal, tá aí a dica. E se você quiser aprender mais sobre como fazer os próprios móveis planejados, comprando MDF cortado, eu vou deixar o link do meu curso completo aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, beleza? Muito obrigado e até mais!